Fala galera, Felipe Moreira Começando mais um vídeozão top maravilhoso Tô mudando o carro de lado aqui E a minha irmã E várias mulheres, né? Na verdade, não só mulheres, meus amigos Como o homem também Qualquer pessoa, meus amigos Por exemplo, a minha irmã, ela dirige o carro manual Quando pega um carro automático Tem que saber Na hora de manusear ele, lógico, né? Já vi vários acidentes acontecendo Pessoas em prédio Que acham que o carro não tá De ré e tá indo pra frente E bate o carro Acontece algum bel Entendeu? Na hora da ansiedade Da pressa, enfim Eu quero mostrar a vocês hoje, meus amigos Coisas que fazem a diferença Na hora de você manusear um câmbio automático Beleza? Tem pessoas que param o veículo, meus amigos E já jogam no pé direto Depois que tira o pé do freio Dá aquele tranquinho, sabe? Isso diminui a vida útil do seu câmbio Toda vez que eu paro O que é que eu faço? Vou mostrar pra vocês aqui agora Beleza? Olha aqui pra você ver A X5 aí Nervosa, hein? Então aqui, meus amigos Piso no freio Aperto, né? Tem um botãozinho aqui Aí, tá vendo esse botão? Aperto ele Sempre que eu vou passar a marcha, tá? Olha aí Põe no D Tá no D, beleza? Deixa o carro ir Ó, o carro já começa a andar Automaticamente Beleza? Aí agora eu vou O que é que eu vou fazer? Encostei e vou parar ele agora O que é que eu faço? Jogo no neutro Puxa o freio de mão Ó como é que o carro vai dar uma pequena andada Tá no neutro Ó, você viu? Esse tranquinho, meus amigos Na hora que você para ele No neutro Não dá tranco no carro Aí depois que você já parou Você leva pro P Entendeu, meus amigos? Isso mantém a vida útil demais Porque se você chegar Tá no D E você já joga direto no P Não joga no N Antes de tirar o pé do freio Dá um tranco no câmbio E isso vai desgastando lá dentro Meus amigos E com o tempo Você sabe, né, meus amigos? Futuramente Vem aquela cacetada Aquela paulada Então eu queria compartilhar isso com vocês Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like Pra ajudar outras pessoas Chegou pra parar? O que é que você faz? Tá no D, não tá? Joga no neutro Joga no N Né? Joga no... Aqui, ó Vou mostrar Mais de pertinho Pra vocês verem, ó Tá no D Jogou no neutro Puxa o freio de mão Tira o pé do freio E depois que você leva Pro P, tá? Beleza? Tamo junto, meus amigos Mais um videozinho top Pra vocês aí E em breve Eu vou tapar na multimídia ali Vocês vão ver como é que vai ficar top Tamo junto Tchau